Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ignora essa cara de acabada. Acabei de voltar da minha formatura da escola e agora eu tô aqui terminando de organizar minhas coisas pra minha viagem de formatura. Eu vou viajar com a Maisy. São 1h40 da manhã. A gente vai sair de casa 5... É, eu vou acordar 5 horas e eu vou mostrar pra vocês como que tá a organização das minhas coisas. E é isso, galera. Eu tô muito ansiosa. Eu não sei se eu vou conseguir dormir pra vocês terem ideia. Eu tô muito animada. A gente viaja hoje. O nosso voo é hoje 8 horas da manhã. 8h45. Só que a gente tem que estar 3 horas de antecedência no aeroporto, que foram o que pediram. pra gente conseguir organizar tudo, né? Despachar mala. A Maisy deu essa blusa. Eu peguei M Baby Look pra usar. Assim. Ela é bem bonita. E aí eu vou com ela e com uma calça jeans. Eu vou deixar ela separada aqui já. Gente, é... Vou mostrar pra vocês como que tá. Eu optei por levar só uma mala grande ao invés de levar, tipo, duas. Então, eu tô levando, tipo, só uma mesmo. E tem tudo aqui dentro. Aqui tá minha necessaire com maquiagem e tal. Eu vou usar amanhã ainda, então. Por isso que eu não fechei a mala ainda. Amanhã. Hoje, no caso. Aí aqui tem, tipo, protetor solar, creme de cabelo, essas coisas. Aqui também tem, tipo, protetor, perfume, essas coisas. Eu fiz essa caixinha aqui com acessórios que eu vou usar. É... Aí tem uma escova de cabelo aqui. Eu tenho que botar... Ah, aqui. A chapinha. Aí, gente. Né? Isso aqui. Tô levando meu creme separado. Né? É... Tô levando duas bolsas. Tô levando essa bolsa aqui e essa bolsa aqui. Aqui tem biquíni, saída de praia e o meu... Minha fantasia. Um pedaço da minha fantasia. Aqui tem alguns tops. Aí uma saída de praia, toalha, moletom. Tô levando algumas camisetas. Né? Uns lenços aqui. Uma saída de praia. Uma calça. Umas blusinhas. Tô levando três blusinhas só. Nem é muita coisa. É... Aí aqui tem short, jeans e short larguinho. Aí... Pra cá tem mais coisa. Aqui tem todos os looks das festas. E tudo... É... Escrito aqui. Virada e resenha. A festa fantasia. E tem mais outros aqui embaixo. Aqui na parte de cima, eu tô levando dois tênis. Dois chinelos. Porque esse chinelo aqui não tem como usar na praia. E ele é confortável, sim. Então, tipo... Né? E uma sandalinha normal. O que é que eu tô levando? É... Essa mochila aqui. Na parte da frente, eu tô levando meu fone de ouvido, né? Que eu sempre levo. Autorização de hospedagem. Que eu sou menor de idade ainda. É a minha carteira. Um óculos. E é isso que eu tenho lá. Na parte grande, eu tô levando o look da primeira festa. Porque eu não sei, né? Vai que acontece alguma coisa. Deus me livre. E eu tô levando um moletom. Pra eu usar. No avião. Pra você ficar frio. E... E é isso, galera. Agora eu vou tentar descansar um pouco. E... Vai ser impossível, mas eu vou tentar. E é isso. Até daqui a pouco. Oi, gente. Bom dia. Nossa, que cara de guarda. Eu tomei banho. É... Nós vamos lá, pessoal, eiscoit. Música 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 Eu acho que eu estou aqui Música Eu vou estar aqui Música Gente, faltam 40 minutos para a gente pausar Chegamos Chegamos amigos Estamos indo para o hotel Eu também Aí tem esse negócio aqui Aí tem aqui tipo a entrada Aí tem esse móvelzinho aqui A gente já está em casa A gente já está em casa Tem um frigobar Sério Tem frigobar Frigobar Aí gente É esponjado Tem um armário aqui Tem um cofre Ó Guardar coisa de valor Não tem nada de valor Eu preciso tomar um banho Aí gente Aqui tem esse móvelzinho Tem alguma coisa aqui dentro? Não Tem um móvelzinho Uma cama de casal Eu e Bia Aí aqui tem um banheiro Gostaram do banheiro? Galera Tem um sabonete Tem secador Nossa Ainda bem Porque eu não trouxe Olha Adeus Tudo bem que esse Tem um secador bem michuruca Bem michuruca E só tem uma tomada Ou seja Ou é o secador Ou é a chapinha E gente A gente tem aqui Né? Banheiro O box Ah até que é bem É tipo né? Grande Grande Mas é grandinho Aí saindo aqui Tem essa mesinha Que a gente não vai usar pra nada Talvez pra cima aqui Ah não Tem dois espelhos A TV Um espelhozinho O ar O cadeiro Outra coisa aqui E a vista Do nosso Saúde A vista do nosso quarto É pra praia Gente É pra praia Tipo não é tão praia assim Mas olha a praia É bem ali ó A praia Tá ali E a gente tá tipo Vai a gente tá Uma rua da praia A gente tá em Floripa Aí tem aqui Umas lojinhas Tipo biquíni Essas coisas E é isso Agora eu acho Que a gente vai almoçar Porque são 3 horas da tarde É a última coisa Que a gente comeu Foi de manhã Oi Já tá 7 horas Remix 10 Pedro O seu é de quê? Galerinha É A gente foi almoçar A gente almoçou Num lugar Eu botei o vídeo aí A cara tava bonita Mas eu acho Que não valeu o preço Vou ser sincera Não valeu o preço Que a gente pagou A gente pagou 40 reais Gente Enfim O ar tá suado Aí a gente tipo Chegou no hotel E tal Agora a gente tá aqui Organizando nossas coisas Olha como nós somos Meninas organizadas A Bia colocou as coisas dela aqui E eu tô Colocando as minhas coisas Aqui Já tem os looks das festas E aí eu tô terminando De organizar aqui O restante A gente tem festa hoje 10 horas da noite Festa remix Mas a gente tá mortinho Terminando de arrumar as coisas E vamos tirar Uma soneca Gente Nem falei mais nada Mas Aqui tá tipo Uma 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 república Tá todo mundo tipo A minha porta Tipo O corredor É todo Como que fala É todo Nossa Tipo Só meus amigos aqui Então o corredor Só a gente A gente fez amizade com o pessoal Também que tá nesse corredor E agora a gente tá descansando A gente jantou Eu te senti falar Tomei banho A gente jantou E ficou conversando E agora eu tô descansando Porque daqui a pouco A gente tem festa 10 horas São que horas? 7 e 40 Vou 8 e meia Começar a me arrumar Gente Pra vocês terem ideia Aqui é meu quarto 2 anos 3 Aí os meninos Estão ali na frente Aí tem esse aqui Que é nosso Esse aqui E aqui vem Tudo A gente vai deixar a porta aberta Mas agora eu vou fazer chapinha Então eu vou fechar aqui Vou começar a me arrumar A gente vai fazer só meu cabelo E é isso Aí a gente vai começar a se arrumar Pra primeira festa Eu tô me arrumada Sabe que eu vou tomar banho Eu não sei o que você quer Pra caminando Toda sensual Será que ela é do Jor? Gente, é que é isso? Gente, minha maquiadinha acaba Voltando pro hotel Depois eu faço comentários Da festa Gente Chegamos no hotel 2 horas da meia A primeira festa Tenho várias considerações A fazer Foi boa Tipo, eu gostei da vibe Gostei das músicas Só que o local Era tipo Muito apertado Impossível Era tipo Muita gente Em um lugar muito apertado E muito quente Então a gente ficou Tipo A gente chegou lá Era que horas? Umas onze e meia A gente foi embora Duas horas Que era o primeiro ônibus Ele saia duas horas E aí tipo Não, não era o primeiro ônibus Era o segundo Era o segundo ônibus, né? É, o segundo ônibus Era duas horas Porque sempre passa De uma e uma hora Então Tinha um ônibus De uma hora E de duas horas Aí A gente pegou O segundo ônibus Por isso que a gente Usou essa pulseirinha Laranja aqui Vermelha Isso aqui é vermelho E é isso Aí a gente chegou Agora aqui no hotel Vamos descansar Que amanhã tem praia E Festa fantasia Que é o mais Estou animado E é isso Até Amanhã Vlog